Nós estamos em Itajaí, em Santa Catarina, um dos mais importantes portos de todo o Brasil. Mas nós viemos aqui não foi apenas para mostrar o porto, mas sim para mostrar um trabalho muito especial que os caminhoneiros estão fazendo dentro do porto. Itajaí é uma cidade agitada e bonita. Belas praias, ruas tranquilas e muito trabalho. O porto que fica no centro da cidade é uma espécie de coração do município e é responsável pela maior parte de sua arrecadação. O tempo todo há navios entrando e saindo do porto carregados de containers. Nós temos 78% do nosso movimento todo para o exterior, ou seja, caminhoneiros vindo com carga pesada para o porto. E o retorno, ou seja, containers vazios para as indústrias em torno de 22%. Esses containers, na sua maioria, estão vazios. Vai suprir a indústria, então há necessidade do caminhoneiro ter esse retorno com containers. Em alguns casos, o container cheio, que é a importação destinada a São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Brasília, ou outro estado aí que utiliza o porto Itajaí como porta de entrada de mercadorias do exterior. Pois é, pessoal, a novidade é essa aqui que nós estamos vendo. Um caminhão completamente diferente, inteiramente preparado para trabalhar no porto. O que que levou vocês a pensar em tanta novidade como essa aqui? É que o nosso porto é um porto dentro do centro da cidade. A gente está muito preocupado com muito acidente, com criança, com ciclista. Então a gente começou a mudar a ideia, a raciocionar. Então nós corremos atrás de comprar equipamento. E graças a Deus estamos conseguindo. Pedimos 300 caminhões dessa aqui, estamos chegando perto. Você acha que é necessário realmente mudar um pouco esse caminhão velho que tem aqui no porto? É necessário, né? Uma para a segurança do nosso povo, que a nossa cidade é pequena para comportar o número de caminhões que tem, né? O nosso porto está expandindo muito. E outra para dar a melhor rentabilidade para a gente, dar mais conforto para nós motoristas, né? Que a gente trabalha 24 horas por dia, né? A gente sempre vê aqui no porto os caminhões mais antigos, mais velhos, não é? Esse aqui é um caminhão novo que já está sendo preparado inteiramente para o trabalho. Essa plataforma aqui, normalmente, a gente vê que tem aquele rolo do freio aqui. Vocês mudaram o freio da carreira e limpou isso aqui. Por que razão? Nós limpamos isso aqui para conferir aqui a temperatura do container. O container é riff, então ele tem um relógio ali, a vez trocar o selo dele, para não atrapalhar. Aqui eu estou notando também que em cima vocês fizeram uma estrutura com umas lâmpadas e essa estrutura alta que os outros caminhões não têm. Para que serve isso aí? Essa estrutura aqui é aquele guindasse lá do navio, para ele poder enxergar o caminhão embaixo. Foi feita uma plataforma especial também? Foi feita especial para container, para trabalhar no navio, trabalhar na madeira, na bobina. Essas laterais que foram colocadas aqui, por que finalidade? Finalidade disso aqui mais é porque nós passei em frente de colégio. O colégio tem criança e criança se enfia de baixo. O que você acha que é importante tirar essas crianças da estrada? Nas regiões de Porto costuma ter muita prostituição e, eventualmente, prostituição infantil. Você acha que esse é um trabalho importante com os caminhoneiros daqui? Olha, para nós vai ser uma ideia nova, entendeu? E é muito importante que tem muita criança e tem muita criança que precisa de socorro. Que nós já se preocupemos com as crianças de entrar debaixo da carreta. Belo trabalho, não é verdade? É com esforços assim que vemos a infraestrutura portuária do Brasil se transformar e se tornar cada vez mais ágil, com menores custos para exportação e importação. Uma receita segura de mais desenvolvimento. Um belo exemplo deste porto de Itajaí, que já se tornou um dos mais importantes do país.